Olha galera, aqui é uma anel AT-115 da Yamaha, essa aqui é uma 2006. O problema dela aqui é que ela não está dando partida elétrica. Qual o primeiro passo do teste? Colocamos o multímetro na escala de 20V contínuo, ponta de prova preta do multímetro no aterramento da moto e ponta de prova vermelha no polo positivo da bateria. A carga 12.5, ok. Depois de verificar aqui no polo positivo da bateria, iremos verificar aqui na entrada do relé de partida. Iremos verificar se no cabo tem essa voltagem. Colocamos aqui e verificamos ok, beleza. Depois iremos verificar no fusível. De um lado, certo? Ok. E agora do outro lado. Ok. Fizemos o teste no fusível, agora iremos fazer o teste no fio vermelho que vai lá para a ignição. Ponta de prova vermelha no fio vermelho. E voltagem ok. Beleza. Fizemos aqui, agora vamos lá para a ignição. Fazer o teste na ignição. Colocamos aqui o multímetro. Aí aqui ó, no fio marrom, como a ignição já está, vou ligar aqui a ignição. Ok. Liguei a ignição. E aqui no fio marrom, ó, 12.4 volts. Ok. Então aqui no fio marrom, já está chegando a tensão da bateria. Como é que funciona o sistema dessa moto? Até aqui na ignição está ok. Como é que funciona? Ao a gente apertar o freio dianteiro, certo? Ela vai alimentar pelo fio verde com a lixa amarela. Ó, vai alimentar esse fio aqui ó, marrom com a lixa amarela, com a carga positiva aqui no relé de partida. E o fio azul com a lixa branca, vem do botão de partida, certo? Ao você apertar o botão de partida, o fio azul com a lixa branca vai fazer um jampeamento com fio preto, que é o aterramento, e vai mandar um aterramento aqui para o relé, justamente para poder armar o relé, né, armar a bobina e mandar a corrente do positivo da bateria para o motor de partida, beleza? Continuando o teste, aqui no fio marrom tem voltagem a bateria, agora vamos fazer o teste aqui nesse fio marrom que alimenta o interruptor do stop dianteiro. Vamos colocar aqui no fio marrom e carga da bateria, ok? Agora, o que queremos fazer? Vamos colocar aqui. Botar a ponta de partida positiva no fio marrom com a lixa amarela, certo? Pronto, já coloquei a ponta de prova aqui, certo? No fio marrom com a lixa amarela, e agora eu vou apertar o freio dianteiro. Ó, carga da bateria, 12.3 volts, beleza? Soltei o freio, ok. Aí agora, vou colocar o mutinto na escala de continuidade, certo? Ponta de prova vermelha no fio azul com a lixa branca, e a ponta de prova preta permanece no aterramento. Vou apertar o botão de partida e ver se vai dar o bife. Ó, soltei, apertei, deu continuidade. Então, sei que tá chegando o aterramento no relé de partida, tá chegando carga positiva no fio marrom com a amarelo, né? Então, eu sei que tá armando a bobina. Agora, não tá passando a voltagem pra esse fio, certo? Tá armando o relé, certo? Tá chegando o aterramento e está chegando o positivo, certo? Para armar o relé, certo? E não tá passando a voltagem daqui, do positivo do relé de partida, para o motor de partida, certo? Vou colocar aqui agora a ponta de prova vermelha. Pronto, já coloquei a ponta de prova vermelha no cabo que vai para o motor de partida do relé, que vai lá para o motor de partida. O motivo na escala de 20 volts, o cabo de aterramento, o cabo preto no aterramento, e vou apertar o stop dianteiro do freio e o botão de partida. Acionei o stop, vou apertar o botão de partida agora, ó, e nada de voltagem, certo? Apertei e não apareceu não voltagem aqui, certo? Aí, o que quer dizer isso? Quer dizer que o relé de partida está defeituoso. Está chegando a aterramento, está chegando a alimentação positiva e ele não está armando de um lado para o outro, certo? Então, vamos substituir o relé de partida, certo? E voltar a fazer o teste, vamos lá. Ó, galera, quando for substituir peça elétrica da moto, certo? Use Magnetron. Magnetron. Sendo Magnetron, temos que confiar, certo? Eu confio nas peças da Magnetron, beleza? Vamos substituir aqui o relé de partida, beleza? E vamos voltar a fazer o teste, vamos lá. Galera, já substituí aqui o relé e a observação. Esse relé que eu coloquei, o B fica do lado direito, ó, lá embaixo, ó. E o M, massa, do lado esquerdo. O B, bateria, o M de massa, que vai para o motor de partida. E esse, ó, o M fica do lado direito e o B do lado esquerdo. O que quer dizer isso? Que esse aqui é do modelo dela, original. E esse é da Facto, certo? Mas o funcionamento é o mesmo. Só muda a posição de onde recebe a tensão e para onde manda, tá certo? Aí é só inverter os cabos. Aonde tem o B, você coloca o cabo que vem do positivo da bateria. E aonde tem o M, você coloca o cabo que vai para o motor de partida, ok? Então vamos lá. Agora vamos ligar a ignição, apertar o freio dianteiro e dá partida. Show de bola, galera. Show!